Bom dia, pessoal! Você está no canal Nandi e os Gatos. Aqui você encontra dicas, entretenimento, vlogs, tudo para deixar seu gatinho muito mais feliz. E a dica de hoje é, deem água, muita água para o seu gato. Aqui eu estou mostrando para vocês a minha fonte. Ela tem aquele repositório ali de água atrás. E assim, com esse repositório ali atrás da fonte, faz com que você não se preocupe tanto em estar colocando água recorrente. Mas mesmo assim, eu acabo sempre colocando mais água aqui na frente da fonte. Aqui, eu coloco sempre água aqui, apesar de meter este repositório aqui. Bom, o gato, ele gosta muito de tomar água quando a água está correndo. Água corrente. Ele não gosta de água parada. Para deixar o seu gatinho mais feliz, então, tenha, se você puder, uma fonte. Essa fonte, ela fica 24 horas ligada aqui na minha tomada. E a fonte fica ligada 24 horas. E eu já tenho há um ano essa fonte. E ela não me trouxe um custo maior de energia elétrica. Ela não aumentou a minha conta de energia elétrica. Então, podem usar tranquilamente, que você não vai ter um gasto substancial na sua conta de luz, tá? O gato, ele tem que tomar muita água. Por que que o gato tem que tomar água? Porque o gato, ele é mais suscetível a ter problemas urinários, na parte urinária dele. E, então, você dando essa oportunidade de estar bebendo água, água corrente de uma fonte, isso vai fazer com que ele viva mais, seja mais sadio. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho o pote de ração e tenho um pote com água também. Eu tenho vários potes com água dentro de casa. O gato, diferentemente do cão, do cachorro, o gato não faz assim. Ele come e, em seguida, bebe água. O cachorro faz assim e o gato não faz assim. Mas, mesmo assim, pelo fato de eu ter a grande, que é a minha puldo, eu deixo a água aqui do lado da ração dele. O que que acontece quando você tem gato e cachorros juntos? Eles acabam comendo a mesma comida, a mesma ração. Por mais que você cuide, acontece isso. O que eu tenho feito? Eu tenho colocado alguns potes de ração no alto. Eu vou mostrar para vocês. Eu deixo no alto, porque aí eu sei que só os gatos irão comer e a Nandi não vai comer. Mas, voltando à questão da água. Deixe bastante água disponível para os seus gatos. Vocês viram que aqui eu tenho, bem simples, um pote de sorvete. vocês viram que ele tem a borda larga. O gato, ele não gosta de encostar os bigodes. Ele não gosta de descontar os bigodes ao beber água. E isso vai fazer com que ele não beba tanta água assim, se você colocar um pote minúsculo ou um pote que ele encoste os bigodes, tá? Essa é uma dica super legal para vocês. Aqui eu tenho também um outro pote com água. vocês viram que ele também é um pote de sorvete. Porque ele tem essa borda que larga, como eu já falei. E aqui tem ração também. Esse aqui é o meu outro pote de ração. Como vocês veem, ele está em cima de um móvel. Ele não está no chão. E aí a Nandi não consegue pegar. Isso aqui de ração para gato quer dizer que está vazio, gente. Então, nunca deixe ficar assim. Então, pouca ração. Eu já vou repor a ração daqui a pouco, tá? O gato acha que isso aqui não tem ração. Isso aqui está vazio. Ó, Toninho. Toninho vem e dá uma verificada aqui. O que está acontecendo nos potes. A dona Frofrô está aqui também. Né, Froze? Não tem fação lá, né? A dica de hoje para você que está chegando é assistam as playlists que você encontra no nosso canal. Aqui nós temos dicas, entretenimento, blogs. Tudo para você ter um relacionamento mais saudável com o seu gatinho e deixá-lo muito mais feliz. Ok? Obrigada por sua atenção, seu carinho para o nosso canal. Um grande beijo para você.